Fui de novo! Ah, que felicidade de poder continuar essa série de vídeos. Aconteceram várias coisas durante esse tempo que eu fiquei sem postar, mas a mais incrível delas é que eu consegui reservar um espacinho na minha varana pra fazer como se fosse um mini escritório. E com a ajuda dos meus pais eu tô montando tudo lá e vai ficar bem mais fácil conseguir gravar com mais regularidade e fazer os vídeos sem essa demora toda que foi essa aqui pra chegar. Ainda falta bastante coisa, mas eu tô gravando todo o processo pra mostrar pra vocês depois um vídeo completo, quando ele já estiver pronto e bem bonitinho, do jeito que eu quero. E durante esse tempo eu recebi bastante foto de várias pessoas que fizeram as primeiras bolinhas de crochê. Gente, eu fiquei muito emocionada! É muito legal ver que tá dando certo. E mesmo quem achava que não ia conseguir, conseguiu. Às vezes tiveram algumas pessoas que falaram comigo pelo Facebook. Então se você estiver tendo dificuldade, pode falar comigo ou entra lá no grupo de amigurumi porque o pessoal lá sempre ajuda muito. Então é muito útil participar do grupo. A gente troca várias figurinhas, várias dicas de linhas, de tudo. Tem gente lá com as mais variadas experiências. E tem gente até fazendo amigurumi por encomenda. Eu achei o máximo isso. Hoje o vídeo vai ser mais curto, vai ser quase que só teoria. Vou mostrar pra vocês a importância que tem a gente planejar cada detalhinho do nosso amigurumi. Principalmente o rosto, porque é isso que vai dar expressão pro nosso bichinho. É isso que vai diferenciar os nossos bichinhos de outros bichinhos que a gente vê por aí. E são esses pequenos detalhes, uma sobrancelha, a posição do olho, a posição que a gente costura as orelhas. E eu desenhei no papel algumas opções pra vocês entenderem direitinho o que eu tô falando. As formas que eu desenhei não são as únicas possíveis, mas eu quis só mostrar como é que é tão importante o tanto que muda. Assim, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, o olho já faz a maior diferença. Ou colocar uma sobrancelha, botar um óculos, ou sei lá. E isso que vai dar personalidade pros bichinhos que vocês estão fazendo. Eu vou mostrar aqui, num desenho, como é que ficariam três opções diferentes de posicionamento de orelhas, de olhos e de narizes. Ó. Digamos que eu vou fazer um gato. Três exemplos aqui pra vocês entenderem. Tá. Essas aqui são as cabeças do gatinho que eu quero fazer. Então, eu tenho duas orelhas pontudinhas, quero colocar elas de um jeito mais equilibrado, nem muito pra cima, nem muito pro lado. Então, seria alguma coisa mais ou menos aqui. Eu posso também botar elas mais em cima. E lembrando que não tem um jeito certo de fazer. Tem o objetivo que você quer alcançar, ou a aparência que seu bichinho quer ter. E esse aqui, por último, digamos que eu queira colocar a orelha mais de ladinho, assim. Só o posicionamento da orelha já me dá uma impressão diferente do bichinho. Mas além da orelha, a gente ainda tem olhos, narizes e quaisquer outros detalhes que vocês forem colocar nos seus. Então, olhos mais separados e colocados na metade de baixo da cabeça. Alguma coisa mais ou menos assim. Dá uma impressão do bichinho. Ele parece mais bebê. E quando o olho tá da metade pra baixo, o bichinho parece ter feições mais infantis. Ou eu posso querer colocar ele um pouco mais centralizado e mais junto. Ou eu posso querer colocar mais pra cima. E dão aspectos diferentes pros bichinhos. Além do olho, ainda tem o nariz. Então, se eu quero botar o nariz mais pra cima. Às vezes vai parecer estranho colocar o nariz aqui. Mas quando a gente termina, ele acaba fazendo algum sentido. E esse parece aqui ser mais bebezinho. Posso querer colocar o nariz mais distribuído, né? No meio do rosto. E posso querer também colocar ele mais pra baixo. E são três gatos completamente diferentes. Apesar de terem os mesmos elementos. Então, eu posso fazer com o mesmo olho, a mesma orelha e o mesmo nariz. E serem três gatos completamente diferentes por causa disso. Às vezes a gente vê uma receita que a gente gosta e quer fazer. Só que não entende por que o nosso ficou tão diferente da receita original. E muitas vezes é por causa disso. Por causa do posicionamento de todos os elementos que compõem o bichinho. E tem gente que coloca, tem gente que não. Então, isso é um recurso, é um estilo mesmo de cada um, vai de cada um. São sobrancelhas. E isso muda ainda mais a feição do bichinho. Então, eu tenho esse aqui que eu posso fazer assim. Ele fica tristinho. Ou eu posso fazer um bichinho bravo. Ou, não sei, meio perplexo. E muda totalmente. Aqui tem três gatos com os mesmos elementos. E com feições, e com aparências, e com aspectos completamente diferentes. A gente pode dizer até que são personagens diferentes. Não dá pra dizer que é o mesmo gato, apesar da receita ser a mesma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo foi mais curto, mas continua aí pertinho. Porque amanhã já sai o vídeo ensinando a fazer escola. Cadê? Escolinha, coisa fofa. Muito bonitinho. Eu não dou conta, gente. Eu fico apaixonada depois que eu faço. E não foi porque eu que fiz. É porque Amigurumi é irresistível. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Facebook, Amigurumi Brasil. Entra lá, solicita a sua participação. Eu vou deixar o link na box de informações do vídeo. Que você vai ser muito bem-vindo nas nossas discussões. Então tá. Amanhã vai sair o vídeo desse bichinho aqui. Então, até mais.